Música Nesta quadra vestiva, a Guarda Nacional Republicana, em particular o Comando Territorial Porto Alegre e o Destacamento Territorial Pondessor, deseja a todos um feliz e santo Natal e um próspero Ano Novo. Apelando a que celebrem esta época vestiva com segurança e responsabilidade. Para todos aqueles que efetuarem viagens durante esta época, a GNR aconselha a que façam um planeamento de cuidado antes de efetuarem a viagem, verifiquem as condições de segurança do veículo, adequem a velocidade às condições meteorológicas e ao estado da via, assim como ao tráfego rodoviário e, sempre que possível, descansem convenientemente antes da viagem. Ter atenção também à utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção. Para quem efetuar compras de presentes na internet, devem tomar as devidas precauções, de forma a evitar burlas online. Face ao contexto atual em que vivemos na pandemia, apelamos a que se abstenham de ações, atitudes ou comportamentos que possam potenciar a propagação desta doença. Dessa forma, apelamos a que cumpram com todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. Ainda, também, outro conselho é manter o distanciamento social, de modo a protegermos aqueles que nós mais gostamos. No entanto, esta época familiar devemos também zelar por aqueles que estão mais sozinhos, com singelos gestos. Mais uma vez, um Feliz Natal e um Próspero de Novo! Legenda Adriana Zanotto